Há vários anos, um minúsculo artigo de jornal chamou minha atenção. E desde aquela época, eu sempre me lembro dele. Quatro pessoas morreram e sete trabalhadores foram resgatados após ficarem pendurados por mais de uma hora em uma ponte a 38 metros de altura em St. Catherine. Ontário, no Canadá, depois que o Andame, onde trabalhavam, desabou. Fiquei fascinada e continuo fascinada até hoje com essa história. Pouco depois de ler esse informe, telefonei a uma amiga que morava em St. Catherine's. Ela explicou que os trabalhadores vinham pintando a Ponte Garden Skyway havia mais ou menos um ano e faltavam duas semanas para terminar o projeto quando aconteceu o acidente. Depois disso, as autoridades foram questionadas sobre os motivos por que aqueles homens não tinham nenhum equipamento de segurança. A resposta foi simples. Eles tinham o equipamento. Apenas decidiram não usá-lo. Assim que o Andame caiu, os sobreviventes agarraram-se a uma saliência de uma polegada em uma viga de aço e subiram uma barra transversal de 20 centímetros, ficando lá por mais de uma hora, até que as equipes de resgate conseguissem alcançá-los em um guindaste. Um dos sobreviventes disse que pensou muito em sua família naquela hora. Ele disse, Agradeço ao Senhor por estar aqui hoje. Aquilo foi apavorante, pode crer. Há muitas lições que podemos extrair desse incidente e muitas comparações podem ser feitas. Embora a maioria de nós jamais passe por uma situação tão drástica quanto essa, muitos de nós sentimos-nos atravessando uma situação apavorante em nossa vida pessoal. Podemos sentir solidão, ter relacionamentos tensos, sofrer tentações, ser traídos, ter limitações físicas ou perder um emprego muito necessário. Podemos ficar decepcionados porque nossas esperanças e sonhos justos não se realizaram no tempo em que esperávamos. Podemos duvidar de nossa capacidade e temer a possibilidade de falhar, mesmo em nossos chamados na igreja e na família. As dificuldades e os perigos que enfrentamos hoje, inclusive a tolerância do pecado pela sociedade, foram preditos por profetas antigos e modernos e são tão imprevisíveis e reais quanto o risco de cair de uma ponte de 38 metros de altura e ter morte certa. Minha vida não é perfeita. Lido com muitas das mesmas dificuldades que vocês. Todos nós lidamos. Concordo com a expressão que o trabalhador resgatado usou ao mencionar que a perigosa experiência de ficar agarrado a uma viga de aço, aquilo é apavorante, pode crer. Entretanto, é importante notar que nas Escrituras há pouquíssimas histórias de pessoas que viveram em perfeita felicidade e não sofreram nenhuma oposição. Aprendemos e crescemos ao sobrepujar os desafios com fé, persistência e retidão pessoal. Tenho sido fortalecida pela interminável confiança que o presidente Monson deposita no Pai Celestial e em nós. Ele disse, lembrem-se de que vocês têm direito às bênçãos do Pai Celestial neste trabalho. Ele não os chamou para seu cargo privilegiado para que andem sozinhos, sem orientação, confiando apenas na sorte. Pelo contrário, Ele conhece suas habilidades, sabe de sua devoção e vai converter suas supostas incapacidades em pontos fortes reconhecidos. O Pai Celestial não nos deixou sozinhos em nossa provação mortal. Ele já nos deu todos os equipamentos de segurança de que vamos precisar para conseguir voltar à sua presença. Deu-nos a oração pessoal, as Escrituras, os profetas vivos e o Espírito Santo para guiar-nos. Às vezes, o uso desses equipamentos pode parecer incômodo, estranho ou terrivelmente fora de moda. Seu uso adequado requer nossa diligência, obediência e persistência. Não sei quanto a vocês, mas eu pretendo usá-los. Todos nós devemos usá-los. Nas Escrituras, aprendemos sobre outro equipamento de segurança fundamental, a barra de ferro. Os discípulos de nosso Salvador Jesus Cristo são convidados a agarrarem-se à barra de ferro para que encontrem com segurança o caminho de volta à vida eterna. Refiro-me à visão de Leí e da Árvore da Vida que se encontra no Livro de Mórmon. Por meio de revelação pessoal divina, o profeta do Livro de Mórmon, Leí, e seu filho, Nefe, receberam uma visão de nosso estado probatório mortal e dos perigos que o acompanham. Leí disse, E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão. Sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e, sem rumo, perderam-se. Entretanto, viu ele também outras multidões que avançavam com esforço e se agarravam à extremidade da barra de ferro e avançavam continuamente agarrados à barra de ferro até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore, ou seja, da árvore da vida. Com a visão de Leí, aprendemos que devemos segurar nessa viga de segurança, nessa barra de ferro que encontramos ao lado do nosso caminho individual, estreito e apertado e segurá-la com firmeza até que consigamos atingir nossa meta final de vida eterna com o Pai Celestial. Nef nos promete que aqueles que se apegarem à barra de ferro jamais perecerão. Nem as tentações, nem os ardentes dardos do adversário poderão dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Convido vocês a lerem novamente o relato completo dessa visão inspirada. Estudem-na, reflitam sobre ela e apliquem-na em sua vida diária. Usando uma linguagem mais atual, podemos dizer que somos convidados a agarrar e não largar. devemos segurar na barra de ferro com firmeza e jamais soltá-la. Segurar na barra de ferro nem sempre é fácil. Podemos soltá-la devido à pressão dos amigos ou por orgulho, achando que conseguiremos encontrar nosso próprio caminho de volta mais tarde. ao fazermos isso, estamos deixando para trás nosso equipamento de segurança. Na visão de Leí, ele viu muitos que largaram a barra de ferro. Ele disse, muitos outros desapareceram de sua vista vagando por caminhos desconhecidos. Em épocas difíceis da vida, podemos achar que também estamos vagando por caminhos desconhecidos. garanto-lhes que é sempre possível encontrar o caminho de volta. Por meio do arrependimento que é possível graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo, podemos agarrar de novo com toda nossa força a barra de ferro e sentir novamente a amorosa orientação do Pai Celestial. O Salvador nos faz um convite permanente. Arrependam-se, segurem-se na barra de ferro e não a soltem. Assim como Nefe, eu os exorto com toda a energia de minha alma a darem ouvidos à palavra de Deus e a lembrarem-se de guardar seus mandamentos sempre em todas as coisas. usem o equipamento de segurança que Ele preparou para vocês. Agarrem a barra com firmeza e acreditem que o Pai Celestial os abençoará por sua diligência. Sei que o Evangelho restaurado é verdadeiro e sei que somos guiados por um profeta de Deus, o presidente Thomas S. Monson. é um grande privilégio e uma bênção ser sua filha. E eu amo meus pais com muito carinho. Certa noite em que eu me sentia um pouco desanimada e disse Ah, papai, as bênçãos que recebemos como membros da igreja e as bênçãos prometidas do templo são tão boas. Basta-nos apenas alcançá-las e aceitá-las. Ele respondeu sem hesitação Anne, elas são tudo. Que nos agarremos às verdades eternas do Evangelho de Jesus Cristo porque elas são literalmente tudo. É minha sincera oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 E aí